Querido e amado povo de Deus do Regional Sudois Paraná, nós estamos no penúltimo dia da nossa 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Esta manhã foi marcada por muitas atividades. Tivemos a graça de acompanhar aí aqueles que nos acompanham também na Santa Sé, representando o Brasil em vários dicastérios, depois tivemos eleições de várias comissões, onde também, é claro, o CELAM foi contemplado nesta manhã. Vários assuntos foram abordados também aqui nesta nossa manhã. Nós tivemos a graça do grupo de trabalho, que está aí procurando olhar com carinho, todo o trabalho da renovação carismática, com as várias comunidades e associações de vida que vão surgindo, lembrando a importância de acompanhar, discernir, ou seja, de acolher também com amor e dar, é claro, o acompanhamento adequado. Nós tivemos também um outro assunto muito importante da Comissão para a Comunicação, onde temos aí, de fato, algo que precisamos sempre estarmos atentos, sobretudo pensando na repercussão que a comunicação tem dentro da nossa caminhada eclesial e social também. E neste assunto da comunicação, foi falado dos grandes influenciadores que nós temos dentro da nossa realidade brasileira. Trazido também o tema do 15º eclesial, que vai acontecer em julho próximo, na diocese de Rondonópolis, Guaratinga. Também nós tivemos aí assuntos de liturgia, também o nosso bispo que responde pelos eméritos no Brasil, e agora, por fim, falando da causa dos santos. Na parte da tarde, vamos dar continuidade com as eleições, trazendo a questão dos representantes do Brasil para o sínodo, que, é claro, serão indicações. Depois, o Papa, que vai fazer a nomeação. Esta foi a nossa manhã, nesse nono dia da nossa Assembleia. Deus abençoe.